Você que vai vir ao jogo do Botafogo diante do Ituano, se liga nas dicas da TV Botafogo. Chegue cedo ao estádio e evite filas. Os proprietários de cadeira cativa e camarote entram pelo portão 2. Os sócios torcedores do plano tricolor entram pelo portão 3. Sócios torcedores do plano bronze, prata, ouro, ouro show, diamante e VIP também podem ficar no local. Já os sócios torcedores do plano bronze, prata, ouro, ouro show, diamante e VIP entrarão pelo portão 7 da Arena Eurobike. No estacionamento da Arena Eurobike, novas vagas de acessibilidade foram feitas. Existem também outras vagas na rua Ouvídeo José de Faria. Torcedores com mobilidade reduzida ou cadeirantes também têm espaço reservado dentro do Santão. Um dos locais é próximo das cadeiras cativas, com entrada pelo portão 3. Outro local é pelo portão 10, no setor de visitante.